Agora aquela história que eu falei de 2022, o cara tá fora da Copa esse ano, dessa Copa e tá sonhando, imagina, né? Ah, não pode ser o cara não ser o cara não ser o cara não, 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 pode ser que seja agora, por exemplo, o menino, 16 anos, Carlinhos, tem 16 anos, Vinícius Júnior, não, Vinícius Júnior, eu tenho um, Valerio, bom, joga muito e eu falei isso faz tempo, você entendeu a pergunta? 2022, quem que vocês acham, esquece esses que estão indo, tem um cara que tá lá, já falei que jogava muito faz tempo, Guilherme Arana, Guilherme Arana, Vinícius Júnior, Guilherme Arana, Guilherme Arana, Guilherme Arana, calma, vou marcar aqui, vou marcar aqui porque nós vamos estar juntos, Deus quiser, 2022, Guilherme Arana, Guilherme Arana, vou anotar aqui, pra 2022, 2022, Guilherme Arana, para o Marcos, você, 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 Vinícius Júnior, do Flamengo, que vai para o Real Madrid, tá certo, Vinícius Júnior, são expectativas, o cara pode ser uma porcaria daqui, é, José Manuel, Vinícius Júnior, também, desses fora da seleção, então tem duas citações de Vinícius Júnior, não pintou outro na sua cabeça, é que eu já, por falar em cabeça, Mauro Betting, Vinícius Júnior, então três citações, lembre-se que foram citados aqui, Guilherme Arana e Vinícius Júnior, três, porque vale um nome só, o nosso Bruno Prado, eu vou num diferente aí, Jorge, Jorge, bom jogador, legal, e o nosso André Raniere, eu vou num diferente que eu acho que vai ter mais oportunidades no Barcelona, tem um contrato renovado, inclusive, e o Marlon, zagueiro, eu vou no Marlon, acho que ele tem boas possibilidades também, enorme, e o nosso Vampeta? Eu vou na posição que eu jogava, que vai limpar essa barca toda aí, eu vou no Douglas do Vasco, boa, boa, bom jogador também, bom, muito elogiado por vocês, tem três volantes jovens muito bons, eu não sei qual deles que vai, Douglas, o Endel e o Arthur, do Grêmio, tudo bem, Arana, Vinícius, Vinícius, três citações, Jorge, Marlon e Douglas, esses são os garotos que, garotos na verdade, poderão dar opinião deles e estarão na cova, eu nem falei como titular, estarão na cova. Muitos dessa de 18 vão estar em 22, vai dar pra manter uma boa base. Felipe Cotinho, Gabriel Jesus, Neymar, Marquinhos, Cazinho, tudo bem, o cara vai bem aí, já tá vivo, tem experiência de seleção, pode voltar. Estou falando carne nova, carne nova, essa é a pergunta, carne nova, este é o nosso esporte em discussão. Jovem Pan, a Rádio do Brasil.